Olha só pessoal, que coisa linda, cinco lindas flores, olha que graça, eram seis botões, ela está com outra espata aqui bem bonita, com certeza daqui também vem floração, estou aqui pessoal aproveitando o intervalo entre uma chuva e outra para poder fazer esse vídeo, olha essa flor aqui ela já abriu tem alguns dias, inclusive já está até passando floração, é normal, em período chuvoso as flores duram bem menos, olha, olha que coisa linda, tem muita gente que fala assim, ah eu acho muito bonito a orquídea, mas eu não tenho sorte não, todas que eu compro eu ganho morre, pessoal presta bem atenção, para você ter sucesso no cultivo de orquídeas, para as pessoas que sempre perdem né, então assim, para você ter sucesso no cultivo de orquídeas, você não precisa ter sorte não, o que você precisa ter é cuidados com a sua planta, ah você comprou uma planta ou você ganhou, você, ah quero curtir a floração, tudo bem, você vai escolher um lugar na sua casa que tenha, é, um exemplo próximo de uma janela, porque ali vai ter ventilação, ali vai ter claridade, você vai curtir a floração e logo em seguida a primeira coisa que você tem que fazer é trocar a planta de substrato, ó, está vendo? você precisa trocar o substrato, porque é igual, o substrato que a planta vem, geralmente essas plantas, elas são cultivadas em orquidário, então assim, os orquidários, eles tem controle né, tem controle de rega, tem controle de temperatura, eles tem controle, o orquidário é coberto, então assim, se chover não vai molhar, então é, em casa a gente não tem isso, ó, igual essa floração aqui, se o meu orquidário fosse coberto, aqui está em período chuvoso, ela não estaria assim, pintalgada, por quê? Ela não estaria, é, levando chuva, entendeu? Então assim, cultivo caseiro e cultivo profissional é muito diferente, então assim, o substrato que eles usam é um substrato que segura mais umidade, por quê? eles demoram mais para regar, então você compra uma planta, é, com substrato né, que tem bastante, por exemplo, bastante casca de pinos, bastante esfagno, aí você traz para casa, junta com as outras, e dali você vai regando, vai regando, vai regando, o que que acontece? vai encharcar, vai apodrecer as raízes, e daí vai começar os problemas, então assim, quando a planta acabar a floração, junto também acaba o vegetal, porque assim, vai apodrecer as raízes, a raiz pessoal, é a parte mais importante das orquídeas, é pela raiz que ela se alimenta de água e nutriente, então assim, se a raiz estragou, apodreceu, com certeza você vai perder a sua planta, porque ela não vai ter por onde se alimentar, ela não vai ter por onde absorver água e nutriente, e ela vai definhando, definhando, até você perder, certo? então assim, primeira providência que você deve fazer, trocar a sua planta de substrato, aqui no meu cultivo, eu não tenho nenhum problema em fazer replante de planta florida, mas, se você não se sente segura, o conselho que eu lhe dou é, espere passar a floração, e troque imediatamente a sua planta de substrato, coloque um substrato da sua confiança, você pode comprar ele pronto, ou você pode fazer, no meu caso aqui, eu mesma faço, eu faço uma mistura, de pedra, de caco de telha, de carvão, de esfagno, olha, faça uma mistura, e dá muito certo aqui pra mim, certo? mas você também pode comprar, certo? Você pode comprar, e você tem que fazer o replante dela, olha só, aí você vai controlar, você vai controlar a água, você só vai molhar quando o substrato estiver seco, enquanto você olhar, você vê que a sua planta tá úmida, igual aqui, ó, aqui tá úmido, tá vendo que as raízes estão assim, verdinhas, ó, é sinal que ela tá úmida, não tá úmida porque eu molhei não, porque aqui tá chovendo, então assim, né, fica toda hora, fica assim, olha só, se eu usasse um substrato que segura muita umidade, agora, no período chuvoso, eu iria ter muito problema por aqui, porque o negócio aqui ia ficar muito encharcado, ia apodrecer tudo, então assim, tem que ter cuidado, certo? É tipo assim, até aquele substrato que você compra pronto, que vem casca de pinos, que vem carvão, que vem esfagno desfiado, eu aconselho você colocar um pouco de pedra, ó, de pedra brita pra deixar o substrato mais drenado, certo? Pra que você tenha mais segurança ainda, pra não acontecer de apodrecer, porque orquídea é assim, se fica úmido demais, apodrece, se falta umidade, desidrata, então tem que ter o controle, certo? Então você não precisa ter sorte pra ter sucesso no cultivo de suas orquídeas, não, você precisa ter cuidado, aí você vai colocar a sua planta em um lugar que ela receba claridade, jamais coloque sua orquídea em um lugar que ela pegue sol pleno, porque vai queimar, é certeza que vai queimar, então é isso, você vai ter que ter cuidado, fazer uma boa adubação, uma adubação balanceada, que sirva pra planta crescer, pra planta florir, pra planta se desenvolver, entendeu? Você vai procurar um adubo, tem vários adubos no mercado, né? Tem adubo pra florir, adubo pra crescer, tem adubo que é em um só, ele é completo, serve pra tudo, então você vai escolher uma adubação, porque é muito importante, é necessário que a planta se alimente, né? Então é isso, pessoal, não é sorte, é cuidados, certo? Olha só, muito obrigada a todos vocês por terem assistido o vídeo, espero muito que o vídeo tenha sido útil, me perdoem a qualidade, porque realmente fica muito, muito nublado, fica ventando, mas assim, há tempo pra tudo, né? Há tempo pra chuva, pro sol, pra tudo, olha só, que lindeza. Então é isso, pessoal, olha que vegetal maravilhoso, olha que lindeza, certo? Então lembrando sempre, não é sorte, é cuidados, viu? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.